Promoções da última semana de novembro para o seu Nintendo Switch, galera! No vídeo de hoje, vou te apresentar as 10 melhores promoções que estão saindo nessa semana lá na eShop do Nintendo Switch. E essa semana está fantástica, porque estamos tendo a CyberDeals, que é a Black Friday da Nintendo, galera! E aqui, antes mesmo de a gente começar no catálogo da eShop, eu queria mostrar aqui o catálogo do site Nuvem. Pois é, todos os jogos aqui apresentados também estão em promoção no site Nuvem. Beleza? Qual é a vantagem de comprar no site Nuvem, Lipe? A vantagem é que, diferente da eShop, você pode comprar em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito. É isso mesmo! E aí, comprando na nuvem, você tem o cashback da nuvem, que são os drops. E aí, também, você baixando o jogo lá na eShop, você também tem as moedinhas de ouro. Ou seja, você vai ganhar duas vezes o seu cashback. Então, super vale a pena você comprar o seu jogo em promoção na nuvem. Você pode ver aqui os jogos que estão em promoção. Depois vocês dão uma conferida lá certinho, tá? E muitos deles a gente também vai falar aqui durante a nossa promoção de hoje, tá? Então, super vale a pena você também dar uma conferida aí no site Nuvem. Vai comprar aí no site? Utiliza o nosso link de parceria que está aqui na descrição, que ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Então, vamos lá começar. Começando com Sonic Superstars, galera. Sonic Superstars estava de R$ 289, agora saindo por R$ 86,70. Esse daqui é um dos melhores jogos do Sonic aqui da última geração. Ele vai ocupar 4.5 GB de memória. Está sim localizado ao português do Brasil. Vamos dar aqui um play e saber um pouquinho mais do game, tá? Esse game aqui, ele remete muito aí aos jogos antigos em perspectiva 2D. Agora, com todo o gráfico aí que a nova geração pode apresentar, beleza? Ele está super bem portado aí para o Nintendo Switch, tá? O jogo, ele não é um jogo muito comprido, tá? O pessoal fala aí que em 3 horas de gameplay consegue zerar o jogo, beleza? Mas por R$ 86,00 está super valendo a pena, tá? Aproveita aí que Sonic 3 vai ser lançado aí no cinema. E eu tenho certeza que você comprando o jogo vai ser muito legal, porque você vai estar no hype aí do filme, né? E esse daqui é o melhor jogo de Sonic aí da última geração, galera. Então, super vale a pena você dar essa chance para o Sonic e estar comprando ele nessa promoção por apenas R$ 86,00, beleza? Dá para jogar com a op, dá para jogar com os amigos, vai ser super legal. Próximo game aqui é Mortal Kombat, mas esse daqui, galera, é com a expansão Chaos Reina, galera. Primeira expansão do game aqui, você vai estar conseguindo aqui por apenas R$ 99,99, pois é. Além de você pagar super barato aí no jogo base, você ainda vai ter a primeira expansão aí também podendo ser baixada junto, tá? Essa expansão vai ocupar 1.1 MB de memória, tá? Mas o game mesmo ele ocupa mais de 18 GB de memória, tá? Vamos dar uma olhada aqui no trailer. E aí vocês vão ver aí o quanto legal está esse game, essa expansão e tudo mais, né? Essa expansão é bem bacana que ela expande um pouquinho da história do game, tá? E, cara, Mortal Kombat 1 é aquele negócio, né? Mortal Kombat é muito bom, né? Então, assim, eu gosto muito de Mortal Kombat. O 11, por exemplo, que era o antes desse daqui, eu joguei e zerei ele até o final. Estou precisando comprar a expansão dele que coloca mais elementos na história, tá? Mas, cara, só esse daqui a gente já pode ver que é super maneiro, tá? E ele recebeu vários patches de atualização para o Nintendo Switch, deixando os gráficos um pouco melhores do que estavam na época do lançamento, né? A gente sofria bastante com gráficos na época do lançamento, performance e tudo mais. Mas, agora, digamos que ele está um jogo jogável, né, galera? Um jogo jogável aí no Nintendo Switch, tá? Então, assim, eu não ligo muito para gráfico. É claro que, assim, não pode vir uma coisa muito absurda, né? Mas, do jeito que está aqui agora, tá bacana, dá para comprar. Você que só tem o Nintendo Switch como plataforma, né? Se você tiver outras plataformas, aí, com certeza, vale muito mais apenas você comprar em outras plataformas. Mas, quem, assim como eu só tenho o Nintendo Switch como plataforma, tá super valendo a pena agora pegar Mortal Kombat 1 com a expansão do Caos por R$99,90, beleza? Próximo game é um game já antiguinho que saiu quase junto com o Nintendo Switch, cara. Que é Capitão Toad Treasures Tracks. Ele tem até uma versão demo aqui para você baixar. Eu já joguei esse jogo e ele é muito, muito divertido mesmo. Mas é tipo um joguinho de puzzle, né? Em que você tem que virar o cubo e ir ajudando o seu Capitão Toad a chegar para salvar os outros Toads. E é muito maneiro, cara. Ele estava de R$199, agora por R$139,30, tá? Ele vai ocupar 1.6 GB de memória, tá? Infelizmente, ele não está localizado ao Português Brasil, porque eram bem aqueles primeirões que foram lançados junto com o console, né? Naquela época, a Nintendo ainda não localizava os jogos aí em PT-BR. Então, está aqui um pouquinho da gameplay para vocês conferirem. É como eu disse, é um jogo bem de puzzle mesmo, em que você tem que ir ajudando o seu Toad a chegar para resgatar outros Toads. Para conseguir passar de desafios e chegar no local certo. Tem fases icônicas, por exemplo, aqui de Super Mario Odyssey também. Enfim, é um jogo bem maneiro mesmo, cara. Para você ter no seu Nintendo Switch. E é um jogo da Nintendo, né? First part da Nintendo, que está no ótimo preço aí para você testar. Se quer testar o jogo antes de conhecer, dá uma baixada aqui na versão demo, que ela é bem legal também. Outro jogo que também tem versão demo para você baixar é Yoshi's Crafted World. Ele estava de 299, agora por 200 reais e 33 centavos, beleza? Ele vai ocupar 5.6 GB de memória. Também não está localizado no Português Brasil, porque também era um daqueles jogos que foi lançado junto com o console, tá? Mas é bem legal esse jogo. Eu joguei a versão demo dele. É bem maneirinho. Todo jogo dele é feito de papelão, as fases e tudo mais. O seu bonequinho aí, ele segue como se fosse um boneco de pelúcia, né? É uma aventura bem legal, uma aventura bem maneira para você curtir. Joguinhos do Yoshi sempre são muito divertidos, né? Então, está aí também um game espetacular para você jogar aí no seu Nintendo Switch, tá? Próximo aqui é indo para a parte da Disney. Disney Epic Mickey Rebirth. Também tem uma versão demo para você baixar. Esse jogo, galera, ele é bem maneiro, porque você usa o controle de movimento para fazer a gameplay, tá? Ele estava de 299,90, agora saindo por 209,93. Boa! Ele vai ocupar 11.7 GB de memória e ele está localizado ao Português Brasil. Então, dá para você acompanhar toda a história aí. Muito maneiro. Vamos assistir um trailer aqui para vocês conferirem. Esse era um jogo de Nintendo 3. Não, esse era um jogo de Nintendo Wii, beleza? E vocês sabem que Nintendo Wii foi o auge do controle e multi-controle, né? Então, utilizava todos os jogos, a maioria utilizava esse elemento. E esse daqui foi feito exclusivo para a utilização do multi-controle, né? Então, você ia lá com o controle de movimento, fazia as pinceladas do pincel aí que o Mickey usa para liberar as telas, tá? E aí, era um jogo bem divertido, né? Esse daqui é igualzinho. Você vai realmente pegar o seu Joy-Con e aí vai fazer toda aquela pintura lá com o pincel, beleza? Ele está aqui com gráficos atualizados, então está muito maneiro, tá? Então, assim, você que não jogou na época ou saudosista quer revisitar esse game, está aí uma boa sugestão para vocês, beleza? O jogo aí está baratíssimo. Super aproveita e está bem bacana, beleza? E, galera, antes de a gente ir para os próximos anúncios aqui de promoção, eu gostaria aqui de falar para vocês que estamos comemorando 3 anos aqui do canal. Pois é, aniversário aqui do canal. Estamos completando 3 anos de existência aqui do canal. O canal Minuto Divertido Games, que nasceu num sonho e agora virou realidade. E com a recepção de vocês, ele está crescendo cada vez mais e mais. Olha só, estamos faltando aí 6 pessoas só, 6 inscritos para chegar nos 3.500 inscritos. Então, eu também quero aproveitar aqui e te convidar para se inscrever aqui no canal. Aqui nós trazemos conteúdos de segunda a sexta-feira totalmente voltado ao mundo do Nintendo. De segunda-feira, vídeo de promoções como essa. Terça-feira, lançamentos dos jogos que virão nessa semana. Quarta e quinta, vídeo de gameplay. Sexta-feira, top listes viradas para o seu Nintendo Switch. E aos sábados, trazemos convidados extraordinários para fazer uma live ao vivo, beleza? Se inscreve aqui que eu tenho certeza que você vai curtir demais o nosso canal. E também deixa aquele like, que ajuda demais para o YouTube reconhecer que esse é um canal relevante sobre o Nintendo. E mandar para outros nintendistas também, beleza? Próximo game é Xenoblade Chronicles 2. Pois é, Xenoblade Chronicles 2, ele estava de 299, agora saindo por 209,30, beleza? Ele vai ocupar 13.2 GB de memória e infelizmente não está localizado ao português do Brasil, tá? Cara, quem é fã de Xenoblade fala que esse é um jogo muito bom, talvez um dos melhores aí, tá? Ele é um jogo de RPG em que você tem lá a sua turma e aí você vai desenrolando a sua história. Cara, ele é bem legal que ele tem esses titãs aí, né? Esses monstros gigantes. Então você acompanha toda a história deles. Tem personagens aí muito memoráveis, tá? Ele é um game aí que nasceu de console de mesa, depois foi para console portátil, agora está voltando para o console híbrido aí da Nintendo, beleza? Cara, super vale a pena comprar esse jogo. Ele é muito maneiro mesmo, tem uma história rica em detalhes, beleza? E também o Xenoblade Chronicles 1, né? Também está em promoção e essa é a Definitive Edition, né? Que vem com todas as expansões. Ele também estava de 299, agora por 209,30 vai ocupar 13.7 GB de memória. Também não está em português do Brasil porque é uma versão daqueles jogos mais antigos aí da Nintendo, beleza? Colocar um trailer rápido aqui para vocês acompanharem. E esse sim, esse daqui está no coração de todo nintendista. É o que todo nintendista ama. É onde nasceu a franquia com um personagem aí memorável que é o Shulk. Então todo mundo ama demais esse personagem, beleza? Aqui mostra o que aconteceu na luta contra os titãs. Então você tem todo o plot da história inicial e aqui os seus personagens vão atrás e vão acompanhando tudo o que aconteceu. Esse daqui, sim, para você que quer iniciar na franquia, esse é o principal para você iniciar, beleza? Então está aí, luta contra máquinas, um jogo bem maneiro mesmo, tá? E ele está aí numa versão digital muito linda mesmo, tá? Melhoraram demais o game. Você tem a arma principal do jogo que é bem memorável e esse personagem também é um dos melhores, né? Ele está em Super Smash Bros. Então quem já jogou por lá sabe de quem a gente está falando, beleza? Então é isso aí. Próximo aqui é uma casadinha de baioneta. Começando com baioneta Origins Cereza and the Lost Demons. Também tem uma versão demo aqui para você conferir, tá? O game estava de R$299, agora por R$209,30. Vamos ver aqui quanto de espaço ele vai ocupar. 3.2 GB de memória. Infelizmente não está no português do Brasil, tá? Mas vamos colocar um trailer aqui para assistir. Ele é um game que é uma prequel, né? De toda a história de baioneta. E ele tem uma gameplay super diferenciada, né, cara? Diferente da baioneta que a gente vai lá, é lá em terceira pessoa e usa o formato hack and slash. Esse daqui ele é mais um joguinho que mistura puzzle também com lutas, né? Então aqui você utiliza dois personagens, que no caso é a Cereza. E o seu demônio que sempre está te ajudando ali. E aí você tem que intercalar os dois para conseguir passar aí das aventuras. Muito bacana conhecer o início da história da baioneta, né? E aqui sim, baioneta 3 também em promoção. De 299 por 209,30 vai ocupar aqui 14.1 GB de memória. Também não está localizado ao português do Brasil. Esse sim, galera, é o jogo definitivo aqui de baioneta pro Nintendo Switch, tá? É a última versão da franquia, que é a baioneta 3. É um jogo hack and slash, é um jogo que todo mundo ama, cara. E a história desse game aqui, ela está fantástica. Ela mistura um pouco dos elementos do 1 com os elementos do 2 para formar aqui a história do 3, beleza? E esse daqui é fantástico. A nossa bruxa favorita aqui, ela está cada vez mais perfeita nesse game, tá? Tem luta contra chefões gigantes, tem novos personagens sendo adicionados na história, enfim. Tem uma história bem bacana aqui para você acompanhar. Esse sim, você deve dar uma chance, beleza? Então está aí para vocês conferirem. Quase chegando aqui ao final do nosso vídeo, temos Fire Emble Tree Houses, galera. Fire Emble Tree Houses de 299, saindo por 209,30. Ele vai ocupar aqui 11,6 GB de memória. Não está localizado ao português do Brasil. Cara, esse daqui é um dos melhores Fire Emble que existem para a plataforma Nintendo, tá? Eu gosto muito do Fire Emble Awakenings, que é do 3DS, que foi o primeiro jogo que eu joguei da franquia. Em segundo lugar vem esse daqui. Esse daqui você tem até 3 histórias diferentes para você seguir. Por quê? São 3 casas de heróis, né? Então você escolhendo uma casa, a história segue de uma forma, escolhendo a segunda segue de outra e a terceira segue de outra. Então você tem que zerar o jogo 3 vezes para você ver os 3 finais diferentes e acompanhar toda a história. Tem personagens incríveis nesse jogo, tá? Ele tem um elemento de você ter escolas para ensinar os seus lutadores a como lutar. Eu achei isso muito legal. Isso daí me fez lembrar muito de Harry Potter. E foi um elemento muito bacana mesmo, tá? Uma interação que você tem fora do jogo base, que é essa parte tática, tá? O jogo é um jogo de táticos e ele é um jogo assim, que ele implementou aquele elemento do se o seu personagem morrer na batalha ele não volta mais. O que eu acho isso fantástico, cara. Porque o peso na luta é totalmente diferente, cara. Então você vai lá colocar os seus personagens na batalha sabendo que se eles morrerem não volta. Então aí com isso você sempre quer treinar eles um pouco mais. Cara, se você for comprar algum Fire Emblem, compra esse, que esse daqui tá muito melhor do que o Fire Emblem Echoes, que é o próximo lançamento depois desse. Esse daqui tá muito melhor, cara. Esse daqui é o Fire Emblem definitivo para você entrar na franquia, beleza? E pra finalizar, a melhor indicação desse vídeo. A Astral Chain, galera. De R$ 299,00 por R$ 209,30. O game vai ocupar aqui 9.8 GB de memória. Também não está localizado ao português do Brasil. Cara, esse é um jogo espetacular. É uma nova IP aí da Nintendo. E em parceria com a Platinum Games, tá? E ele trouxe realmente uma inovação aqui para o nosso console, beleza? Você aí fica na pele de dois policiais, né? Ou você escolhe o masculino ou o feminino. E aí ele tem, tipo, uns demônios, uns summons, que eles ficam acorrentados a você. E é esses summons que te ajudam aí na luta pra enfrentar esses inimigos aí que vêm pela sombra. Cara, é um jogo meio que detetive, policial, em que você aí tem que trabalhar pra ir descobrindo o que tá acontecendo. Tem plot twist bem legal na história. Os gráficos estão perfeitos. As histórias estão perfeitas. Só amores a dar pra esse jogo, tá? Se você não tem Astral Chain ainda, você precisa ter Astral Chain no Nintendo Switch. Você não pode sair do Nintendo Switch sem o Astral Chain, cara. Que é o que vai ficar pra história aí do console, beleza? Então tá aí essas 10 indicações que eu queria trazer. É claro que assim, na eShop tem muitos e muitos e muitos jogos aí em promoção nessa Black Friday. Deem uma olhada lá que talvez vocês encontrem algo melhor do que eu apresentei aqui. Mas aqui eu quis apresentar os 10 melhores que eu quero indicar pra vocês. Os que eu acho mais legais. Os que saem pouco em promoção, como o Astral Chain sai pouco, poucas vezes em promoção durante o ano. Então são coisas que vocês precisam aproveitar desde o início. Agora deixa aqui nos comentários, qual desses jogos aqui mais te interessou? Qual deles você tem? Qual deles você recomenda também pra quem tá assistindo aqui? Deixa aqui nos comentários que eu vou olhar um por um, comentar, dar coraçãozinho e like. E a gente vai continuar batendo esse papo aqui embaixo, beleza? Chegou até aqui? Deixa aquele like. Aquele like ajuda demais aí no crescimento do canal. E novamente te convido a se inscrever aqui no canal. Vamos chegar aí aos 3.500 inscritos ainda essa semana, galera. Talvez até o final do ano a gente chegue nos 4.000 inscritos e vai ser demais chegar nessa pontuação, beleza? Então se inscreve aqui e eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. Aqui eu vou deixar também outro vídeo aparecendo pra você continuar acompanhando nossos conteúdos. Que foi o último vídeo de lançamentos aí que estão por vir pro Nintendo Switch, tá? Tenho certeza que você vai curtir, beleza? E fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!